Boa essa época pra dar uma ajeitada na casa, deixar mais aconchegante ainda, o lugar que deve ser o melhor do mundo, não é verdade? E eu tô te trazendo a Raros, que é uma loja de fábrica de imóveis. Aqui eles têm muita variedade, viu gente? Tem dormitórios, tem camas, tem sala de jantar, sala de estar, uma infinidade de racks, mesinhas, bares, cozinhas, mesões interessantes. Olha essa daqui que bonita que tá! Essa, por exemplo, é a mesa berca, ela é elástica, com quatro cadeiras, tipo exportação, tá saindo quatro pagamentos de 142 reais. Pra você almoçar, jantar e até jogar um baralhinho, porque ela é um tamanho bem especial, né? E tá bonita essa mesa, olha que cozinha bela. Tem outras coisas interessantes, estantes, salas de jantares bem completas. O Flash tá mostrando pra vocês, é uma loja realmente especial, que tá fazendo o preço à vista em quatro vezes. Aí você fala, e você prefere pagar tudo de uma vez? Eles te dão um descontão, vale a pena você vir pra cá. Esse é o conjunto de sofá de três, mais dois lugares, você tem aplique em mogno e tá saindo quatro pagamentos de 140 reais. Tá precisando de uma boa cama maciça, daquela legal, que você pode pular à vontade? Olha essa daqui. É a cama de casal em mogno maciço, por quatro pagamentos de 89 reais. E esse armário aqui, que também você pode jogar junto com essa cama no seu quarto, olha que bárbaro, super espaçoso, em mogno tem 12 portas e 6 gavetas, quatro pagamentos de 179 reais. Gente, tem que correr pra cá, pra deixar a casa arrumadinha agora, nesse começo de ano que tá tranquilo, viu? Promoção até o próximo sábado, ou final do estoque, no sábado de 8 da manhã até às 7 da noite, eles estão te esperando, e no domingo de 10 da manhã até às 5 da tarde. Rua Jurubatuba 435, em São Bernardo do Campo, e o telefone é 448-6042. Raros, loja de fabricante é outra coisa, vem pra cá que você vai amar, vai comprar um montão e vai gastar por cima. E aí